Olha uma fila aqui em Vicente de Cavalho para o pessoal marcar a consulta. Olha o tamanho da fila, tá? Isso aqui, tá vendo, seu prefeito? Isso é para você ver o que a população sofre para marcar uma consulta, tá? Esperar o mês todo, um dia só, marcar a consulta. Isso é para você ver, tá? Isso é a força do prefeito daqui do Guarujá. Tá? O prefeito do Guarujá faz isso aí, ó. Ele não é ele que está aqui, ó, na fila, não é a mãe dele, não é ninguém dele aqui, ó. Tá? Uma vez por mês, ó. Esse horror de gente aqui para marcar a vez, consulta aqui, ó. Tá? Isso é para a população ver o que o prefeito está fazendo pela saúde. Entendeu? Isso aqui, ó. Para marcar a consulta? É, isso tudo é para marcar a consulta, olha. Uma vez no mês, tá? Esse horror de gente aqui, ó. Responsabilidade do secretário de saúde, ó. O prefeito, que nem é que vem, olha, ó. A comunidade, tá bom? É isso aí, ó. O horror de gente desse aqui, ó. Esperando para marcar uma consulta. Uma vez ao mês é isso aqui, ó. Tá? Cadê a melhoria que o prefeito disse que ia fazer no município? Cadê? É essa a melhoria que você fez? Deixar o horror de pai de família, mãe de família aqui, ó. Pessoas idosas. Pessoas idosas aqui, ó. Numa fila desse tamanho. Cadê a saúde do Guarujá? Cadê a saúde que você tanto prometeu? Você, por ser um médico, cadê a saúde que você prometeu? A população do Guarujá foi essa. Uma fila imensa dessa aqui. Que não tem tamanho. Essa é para o povo ver o que o prefeito do Guarujá faz, ó. Tá? Apoio Cultural é de Books.net Curta o canal Guarujá na Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists.